Fala meu povo! Então, tutorial hoje aqui no canal, tá? Tutorial bem básico, já vim com a pele pronta pra ele ficar bem rapidinho pra vocês que é do momento que eu usei esses dias, onde eu fiz um delineado marrom e todo mundo amou, porque delineado marrom, ao mesmo tempo que ele marca o olho ele não fica tão pesado quanto o preto, tá? Preparação de pele tem um monte aqui no canal, então se você quer conferir é só você dar uma olhadinha aqui no box de informação que eu vou deixar algumas linkadas aí pra vocês, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do seu like pra mim, tá? Se inscreve no canal e comenta o que você achou aqui dos vídeos e não esquece porque tá tendo vídeo quase todos os dias aqui no canal então ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeos novos e não ficar por fora de nenhum conteúdo que tá rolando por aqui, beleza? Combinado? Então vamos fazer esse olho que ficou assim, ó, rapidão Começa esse olho como? Eu vou aplicar uma sombra cremosa essa aqui é a sombra multi nude tudo tá quem disse Berenice? A minha já tá até bem sequinha, mas isso é bom porque ela não vai deixar a minha pálpebra tão melada que era uma coisa que eu não queria, que a minha pálpebra ficasse muito melada, tá? E aí eu aplico por toda a pálpebra, rente, sobrancelha pra potencializar bem as sombras que vão vir em cima aqui Vou vir com uma paletinha da Huda Beauty, mas podia ser qualquer paletinha, tá? É que eu gosto dessas sombras aqui então você vê aí uma que você tem que seja parecida e bora lá Esse marrom aqui, ó, que é o marrom mais quente e vou aplicar no meu côncavo bem levinho, só pra fazer uma marcação pra dar um pouco mais de profundidade pro olho Já dou aquela esfumadinha aqui por cima de todo o meu olho pra selar essa sombra cremosa que a gente passou antes E se vocês estiverem sentindo diferença no áudio é porque acabou a bateria do meu microfone externo E eu não quis usar o fone que eu usei outro dia o microfone que eu usei outro dia porque ficaram me falando que tava saindo só em uma caixinha o som Então eu achei chato e resolvi usar o microfone interno da câmera mesmo E aí agora eu vou usar um delineador marrom em gel No tutorial, no tutorial não, na maquiagem que vocês me viram eu tinha usado um delineador líquido Só que aquele delineador líquido que eu usei é muito difícil de encontrar E esse delineador aqui em gel é dois em um É o preto e o marrom E é da Vivai, é marca baratinha, bem acessível Então eu acredito que é mais fácil pra vocês... Fifoca, eu acredito que é mais fácil pra vocês me encontrar e encontrarem pra quem não tiver, né Vou usar um pincelzinho de precisão Esse aqui é da Maria Margarida, o L10 Pega bastante produto Pra ficar fácil de fazer esse delineado E vamos lá E o nosso segundo delineador marrom O que eu vou fazer? Vou pegar o restinho de marrom que sobrou no meu pincel Vou passar aqui, ó Gente, a minha linha d'água Com um pincel pequeno eu vou esfumar Agora eu vou aplicar a máscara de cílios aqui e passar um batom pra fim finalizar esse vídeo com vocês Enfim, aqui tá o resultado da maquiagem Uma maquiagem bem simples Poderia sim ter colocado cílios postiço Ela ia ficar ainda mais glamurosa, mais bonita Só que a hora que eu desliguei a câmera pra finalizar a pele Passar batom, tudo Eu resolvi deixá-la assim, bem clean Pra quem não sabe colar cílios postiço Ver que uma maquiagem com bastante máscara de cílios E um batom pode ficar bonita também, tá? Bem construída Você não precisa ficar colando cílios postiço É o que vai às vezes te dificultar nessa maquiagem E às vezes é o passo que você acaba cagando ela, tá? Então deixa ela simples se você não souber colar cílios postiço E se joga pra festa feliz aí Porque com certeza uma pele bem feita Um delineado bem acabado Vai te deixar tão linda quanto aquelas que você acha que tá maravilhosa Porque tá de cílios postiço, tá minha nega? Então é isso Se joga, se tirar foto, me marca lá no Instagram Pra eu poder curtir sua foto, tá bom? Não esquece de se inscrever se você assistiu até aqui Um beijo e até o próximo vídeo